Meus amigos, o Flamengo vai montar uma seleção, uma seleção, se contratar todos os jogadores que são especulados, que são ventilados, que são sondados no Flamengo, né, enfim. O nome dessa vez é o do Claudinho, que está atualmente na Rússia, lá no Zenit, mesmo time lá do Wendel, né, que a torcida tem feito aí nos últimos dias, muito barulho com o nome do Wendel. O nome da vez agora é do Claudinho, que vocês estão vendo aqui na tela, meia brasileiro, né, do Red Bull Bragantino, inclusive que o Flamengo andou sondando e teve interesse na contratação dele lá naquela época, antes dele sair do Brasil, enfim. Só que para a gente falar do Dela Cruz, do Dela Cruz, para a gente falar do, já pegando o gancho, né, para a gente falar do Claudinho, a gente precisa falar do Dela Cruz, né. E para a gente falar do Dela Cruz, a gente precisa do seu like e da sua inscrição aqui no canal também. Se inscreva no canal, ative a notificação e deixe seu like. Rapaziada, a informação trazida pelo jornalista Mauro César, do Claudinho, isso mesmo, Claudinho na mira do Flamengo aí, o próximo alvo do Flamengo. Só que antes de passar essa notícia, essa informação, eu queria só mostrar para vocês aqui, esse cara que vocês estão vendo na tela, não esquece o Flamengo. Ele não tira o nome do Flamengo da boca, não sei porquê, qual o interesse dele falar em tanto de Flamengo. Só que não é só isso, dessa vez ele passou de todos os limites. Vou colocar o trecho, dizer rapidinho o vídeo e depois vocês me falam o que vocês acharam. Bom, aí fica complicado eu dar uma satisfação para o torcedor que está descontente nesse momento que o Fluminense tem vivido, né. Pô, a gente vem de ganhar um título importante, que sai um título aí histórico, né, em cima do nosso maior rival. E, de fato, o torcedor, que seu estádio mesmo, num primeiro jogo com placar diverso, ele confiou na gente, né. E por isso que nós tiramos força de onde nós não tínhamos para poder reverter o resultado. Nós já demos de festas, de fato, mostramos para o torcedor que nós somos capazes. Mas, gente, futebol a gente não vai ganhar todos os jogos, não. Futebol, a gente não vai apresentar um futebol que encanta todas as vezes, não. O City acabou ganhando tudo essa temporada e, na final, não foi aquele futebol que encanta. Longe, nós estamos muito longe do City, muito longe. Eu estou dando apenas um exemplo do maior time hoje do mundo. Vocês prestaram atenção? Primeiro ele fazendo uma comparação do Fluminense com o City, né. O Fluminense vai de maior a pior. Para vocês entenderem, isso foi depois do último jogo do Fluminense, que o Fluminense empatou em casa no Maracanã. Saiu vaiado pela sua torcida. Diga-se de passagem, não tinha tanta gente assim no Maracanã, né. Quem enche o Maracanã é o Flamengo. E aí ele soltou essa pérola. Vocês entenderam o que ele falou? Um título histórico em cima do Flamengo. Preste atenção. Fica complicado dar uma satisfação para o torcedor que está descontente nesse momento que o Fluminense tem vivido, né. Agora. A gente vem de ganhar um título importante, quiçá um título histórico, né. Um título histórico em cima do nosso maior rival. Primeiro que eles forçam a rivalidade com a gente que não dá para entender. Histórico? Estadual? Carioca? Histórico? Eles conquistaram o bicampeonato em cima do Flamengo, sim, em dois anos seguidos. Só que antes desses dois anos, o Flamengo tinha conquistado dois anos seguidos em cima deles. Imagina se eles ganhassem a Libertadores. O que não seria histórico, né. É, time pequeno vive assim. Vive de torneios estadual, campeonato estadual. Mas enfim, vamos lá. Bora, bora para o que interessa. Bora falar aqui do Claudinho, do Zenit, da Rússia. Como eu disse para vocês na abertura do vídeo aí, para falar do Claudinho, a gente precisa falar do De La Cruz. De La Cruz, por hora, nesse momento, não vem. Por quê? Porque já era esperado, o River Plate deixou bem claro. Caso o River Plate avançasse à próxima fase, o River Plate dificilmente negociaria o De La Cruz. A não ser que o Flamengo esteja disposto a literalmente abrir os cofres. O que seria? Seria fazer uma proposta tentadora. Por exemplo, já fez uma proposta de 8 milhões de euros, oferece 12, entendeu? Aí sim, talvez, o Santa Cruz não resistisse a todo esse dinheiro e acabasse negociando o De La Cruz. Mas, por hora, o De La Cruz não vem. Por quê? Porque o River Plate já tinha deixado claro, se caso avançasse à próxima fase da Libertadores, dificilmente negociaria o De La Cruz com o Flamengo. E foi o que aconteceu. O River Plate, no seu último jogo, venceu, se classificou à próxima fase da Libertadores. E, dessa forma, o De La Cruz está cada vez mais distante. E aí, quem entra no radar do Flamengo é o volante, o meia, Claudinho. Diga-se de passagem, apareceu muito bem, jogando muito bem aqui no Brasil, no Red Bull. Não sei se vocês lembram. O nome dele está sendo especulado no Flamengo. Informação trazida pelo jornalista Mauro César. Após ter seus planos revelados pelo jornalista Mauro César, como eu falei para vocês, Claudinho vira plano B do Flamengo, em caso da não vinda do De La Cruz. Claudinho, que atualmente está atuando no Zenit da Rússia, já está ciente do interesse da diretoria do Flamengo em repatriá-lo ao futebol brasileiro. Nos próximos dias, o Flamengo poderá intensificar as conversas, já que a janela da Rússia já está aberta e a do Brasil ficará aberta. Em breve, já na semana que vem, a janela de transferência do Brasil estará aberta. A informação inicialmente trazida pelo jornalista Mauro César, como eu falei para vocês, a informação inicial trata-se de que o Flamengo estaria disposto a negociar o jogador a oferecer uma proposta de 12 milhões de euros, que na cotação atual em reais dá cerca de 63 milhões de reais. Isso seria para abrir as conversas, lembrando que a multa recisória dele é bem alta, assim como a do próprio Wendell. A gente sabe que o time, o Zenit, está bem na situação, então os seus jogadores, os principais jogadores, é normal que as multas recisórias estejam lá em cima. Então, seria uma proposta inicial para abrir as conversas. 12 milhões de euros, que dá 63 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo não é o único interessado, vale ressaltar, o Flamengo não é o único interessado em repatriar o jogador. O Palmeiras também está na jogada, inclusive já fez alguns contatos com o atleta, tá? Então, galera, ressaltando, vamos lá, recapitulando para vocês entenderem. Como dessa vez, neste momento, o De La Cruz está cada vez mais distante, o Flamengo voltou suas fichas, segundo informações do jornalista Mauro César, para o jogador Claudinho, do Zenit, da Rússia, que vocês estão vendo aí na tela. Seria um jogador para vir, para jogar ali, auxiliar o De Arrascaeta. E aí eu vou fazer uma observação aqui a vocês. 12 milhões seria uma conversa inicial. Em minha opinião, esse valor aí, o Zenit não aceitaria vender o jogador, com certeza teria que ser um valor mais alto. Mas esse valor de 12 milhões, com certeza daria para o Flamengo contratar dois bons jogadores. Quais? Rodrigo Garro, que a gente já falou bastante nele aqui no canal. Rodrigo Garro, do Talheres, da Argentina. E Rodrigo Salazar, do Schalke 04, da Alemanha, que a gente também falou bastante deles aqui no canal. Um custa em torno de 4 milhões e meio, o outro 6 milhões. Você juntando esses dois valores, eu não sou tão ruim de matemática, dá 10 e meio. 10 milhões e meio, aproximadamente, para trazer esses dois jogadores jovens, muito bons de bolas. Já coloquei alguns vídeos deles aqui no canal, vocês acompanharam comigo em outras lives. Então eu acho que o Claudinho não é um jogador fácil de ser tirado do time dele agora. Por que o Flamengo não tentaria o Rodrigo Garro e o Rodrigo Salazar? O que vocês acham? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like no vídeo. E agora eu fui. Te vejo no próximo vídeo. Saudações, rubro-negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação. Salve o Flamengo sempre.